Fala, galera! Mais um Cinefro News na área, né, Xara? Na área aqui, ó! Estamos nós aqui, mais uma vez, trazendo pra vocês as últimas notícias. As mais intrigantes, as mais relevantes, com uma baixa triste aí na história do cinema nacional, tá? E não só do cinema nacional, como da arte nacional também, né? Mas a galera que tá acostumado com a gente aqui nos vídeos nossos das notícias do final de semana, né? Tranquilo. Agora você, já vai pela internet, você aqui, poxa, que cinéfilos! E notícia? Poxa, vou ter que ler, vou ter que só assistir? Poxa, que bacana! Poxa, então já que você chegou aqui no Cinéfilos, aproveita pra se inscrever. Se inscrever no Cinéfilos é automático. Você já ativa o sininho pra receber as notificações. Gostou do vídeo? Ó! Deixa o joinha pra gente. Onde a notícia, deixa lá. Tem notícia pra caramba, tem a notícia triste, tem também os trilhos durante a semana, tá? De cara tem uma coisinha do Invencível, né? Isso, série de animação do Amazon, tá? Já foi renovada pra segunda e terceira temporada. Olha que bacana! Acabou de acabar a primeira, vai ter videozinho nosso. Ah, vou fazer especialzinha! Sobre a primeira temporada de Invencível, tá? Fica ligado no canal aí. Beleza! Rapaz, então a notícia é que eu não gostei, que é a história do nosso Antínio, né? A gente tava apostando no moleque. Deixou o papel de He-Man em Mestre de Universo. E já tava ficando uma sacada. Meu, o moleque tá monstro, rapaz! Ele vai tá no Adão Negro, do lado do The Rock, como esmagado. Tem que ficar monstro, né? Tá ficando grandão. Só que não revelava os motivos, mas ele, pelo visto, tem bastante trabalho pela frente. Ele tem um contrato aí gigante com a Netflix. Vai fazer outras séries pra TV. E tá gravando o Adão Negro agora, né? Então, vai ficar complicado pra ele. Isso aí. Rapaz, tem uma notícia pra gente falar do Coringa, né? Isso, sequência de Coringa ainda está em desenvolvimento, tá? Foi confirmado num... Como pode dizer? Num comentário, tá? Do Deadline. Confirmou lá. No Deadline confirmou o comentário da Warner sobre o desenvolvimento dessa sequência do Coringa. Então não. Tá? Então é só relaxar e esperar pra ver o que vem pela frente. O grande medo é que aquilo seja um universo separado, que não façam bagunça. Alô, Warner, no DC, pelo amor de Deus, tá? Mas, hoje em cima, isso aí a gente traz pra vocês aqui, ou no vídeo, ou lá na página. Beleza? Tem uma noticinha pra falar agora do Superman, não é isso? É, ainda falando da DC, né? O novo filme do Superman que estava em desenvolvimento com o DJ Abrams, que a gente já trouxe aqui. Tem até um escritor de quadrinhos envolvido na produção, no roteiro. O que acontece? Graças a Deus, este filme não vai fazer parte do DCU. Ah, mas por que graças a Deus? Eu fiquei tão feliz com isso. Porque já foi revelado que vai contar a história do Superman negro. Não é uma invenção, tem nos quadrinhos, é um Superman de outra terra, tá? Só que vocês já tem o do Henry Cavill estabelecido como Clark Kent. Você, do nada, queria fazer um reboot? Eu acho que não é legal, porque é só o Warne pra pensar nesse tipo de coisa, né? Mas, por enquanto, eles estão tratando o projeto como o próprio Coringa, que a gente acabou de mencionar. Que é uma outra terra, Carapa Galela. Isso, ótimo. E o The Batman do Matthew Reeves, tá? Que também se passa fora do DCU. Então, por isso, foi o meu graças a Deus pra não bagunçar o que já tá bagunçado. Tá? Tem vídeo na intercântia, sabe o que a gente tá falando. Qualquer notícia mais, a gente tá trazendo aqui. Ah, detalhe, eles estão colocando o diretor, tá? Tem uma lista gigante de diretores lá. Inclusive, o diretor do Pantera Negra. Tá listado, mas dificilmente vai estar nesse projeto, porque o cara vai dirigir o Pantera agora. Tá escrevendo. E vai ter a série derivada, né? Está envolvendo com a série também. Pra Disney Plus. Então, ele vai estar bem ocupado, tá? Novos detalhes, com a coisa da uma parte. Rapaz, tem uma história pra falar do filho do seu Denzel Austin, não é isso? Com a produção aí, né? Isso, o Gareth Edwards, que dirigiu o Godzilla, de 2014, e o Rogue One, uma historista hoje. Olha. Está desenvolvendo, tá escrevendo e vai dirigir um novo filme de ficção, que é o True Love, tá? Que vai ser estrelado pelo seu John David Washington. Que é o filho do Denzel Austin. Você viu recentemente aí no Tenet, do Christopher Nolan. Nossa. Que é um filme que, se você conseguir entender, 80% que você... Fala com a gente. Bom, vamos para não ser triste, né? Infelizmente, faleceu o ator Paulo Gustavo, que é o supra-sumo aí, a unanimidade da comédia nacional, goste, não goste. Deu todo mundo um dia assistir alguma coisa que o cara fez, ou na TV, ou no cinema. O cara tem a maior trilogia, né? Que é o Mamãe é uma Peça, nos teatros e tudo mais, faleceu, infelizmente, vítima aí da Covid-19, tá? Nossos sentimentos a todos os amigos, às famílias, aos fãs, né? Não tem como não ficar consternado com essa notícia, sem dar essa notícia pra vocês. No meio dessa pandemia louca, né? Com tudo que tem direito, a gente perdeu esse talento aí, tá? Muito feliz, gente. Não precisa ir. Tudo e toalha aqui do Cinecos. Beleza? Vamos de trailer, né? Vamos de trailer, rapaz. Saiu o trailer do negócio aí que eu tô esperando, né? Que é o Castlevania. Quarta temporada de Castlevania. Vai ter videozinho aqui no canal também, tá? Só confere lá o trailer e depois volta pra conferir o nosso vídeo. Isso. E também um negócio pra falar do Dexter, tem um televidente de Dexter, né? Dexter, tem um revival aí da Showtime, tá? Uma última temporada com 10 episódios, saiu um teaserzinho que tá lá na página. Mais uma temporada de Lúcifer? Isso, quinta temporada de Lúcifer. Quer dizer, é o trailer da parte final, que eles dividem a temporada em duas partes, né? Então, a metade final de Lúcifer ganhou um trailer, que você vai conferir lá na página. Tem mais uma coisinha de Rick e Morty, é isso? Isso, quinta temporada do Daily. Confira lá na página, no Adult Swing, tá? Mas por aqui você consegue assistir também. Em streaming você tem, mas chega atrasado. Mas eu acho que até lá no canal, no Warner Channel, de madrugada, tem uma parte que é Adult Swing e passa. Tem um teaserzinho do Lúc, né? Isso é mais um teaserzinho. Lúcifer, um prontezinho. É, revelando nova data de lançamento. A data, né? Muito maneiro. Tom Hittleston parece uma maneira. É, para 11 de junho, passou pro dia 9. Tá? Fica esperto aí. Porque se eu não me engano é uma quarta. E todos os episódios de Vlogs estarão disponíveis na quarta, ao invés de sexta, como as outras férias. Beleza? Tom disse que a quarta é a nova sexta. Achei isso muito maneiro, né? Rapaz, o Nex saiu, um trailerzinho. É curto, né? Mas tem umas cenas assim, mas tem uns remakes, né? Uns revivros de memória, né? De Um Lugar Silencioso, parte 2. Estrela agora em junho. Cinema, né? Bacana. Vídeozinho aqui também, daqui a pouco. Comprar os especialzinhos dele, calma. Calma. Tá? E tem também, né? Stranger Things 4. Vem aí a quarta temporada, né? Fizeram lá um teaserzinho que instiga, mostra o passado, né? Fica ué. Pra você ficar pensando, e não te dá a data de estrela. Não te mostra a data. Viva a Netflix. Mas acompanha lá. A gente vai fazer o especialzinho do Netflix. Vai, vai ter também. Porque vale a pena. Já tem gente cheirando um monte de teoria das coisas, vocês não fazem ideia. Tá? Enfim, é isso, né? São só essas notícias, né? Não. Não, gente. A gente tem muito mais notícias na página do Cinefus, que eu sempre lembro pra você aqui. Que é www.ocinefus.com, tá? Vai lá na página, façam as buscas. Todos os trailers que a gente fala aqui estão lá nas páginas. Eu não consegui ver esse trailer em lugar nenhum. Vai na página do Cinefus, bota o trailer lá na busca que vocês vão encontrar. Beleza? Agradecendo vocês sempre que assistimos aqui até o final. Você então que espera as notícias do final de semana, pra distribuir pros seus amigos, pros seus amigos nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso, meu chão. Então, a gente tá por aqui, ó. Até a próxima. Ah, o Lucifer, eu vi maneiro, né? O Moga Freeman faz de Deus, né? Bora, bora, caralho, bora. Que morte. O cara é coisa pra caralho. Porra, cara. Tá perfeito. Vai, 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 vai. Que pra dentro tá vindo aí. É? Coração. Quatro e quatro. Quatro. Três e quarenta. Vamos, 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 vamos. Bora, bora, bora. Uma baixa muito triste aí pra nossa história nacional do cinema. Mas antes, né? Vocês que estão acostumados com a gente aqui com as notícias, né? Travou. Travei. Falei demais. Hoje, vocês já estão acostumados aí com a notícia, né? Não, vou de novo, vou de novo. Isso, o Gareth... Isso, o Gareth Edwards... A luz piscou, filha lá. Quer que eu chame de novo? Não, não, não. Bora, bora, bora. Isso, o Gareth Edwards. Gareth Edwards. É. Eu tô me vertendo. E o The Batman, do... Acho que esse é o nome do diretor The Batman. Puta. Matt Reeves. É. Beleza? É isso, o Gareth. Então, a gente vai ficar aqui, ó. Até a próxima. Cara, eu não quero me mexer daqui. Deixa eu me mexer, mas eu sei que eu tô atrás da linha. Deixa eu me mexer.